Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Welcome! Então, meus queridos alunos do EJA3, nosso conteúdo de hoje é simples e prático como sempre e nós vamos estudar juntos os subject pronouns, os pronomes sujeito da língua inglesa, que em português seria equivalente aos pronomes pessoais do caso reto. Let's go! Então, vamos lá! Os subject pronouns são os pronomes pessoais do caso reto da língua portuguesa. Aqueles que são sujeito de oração, aqueles que vão praticar a ação verbal. Não vai sofrer a ação, ele vai praticar. Tranquilo? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter ciência é o seguinte. Quem são esses pronomes pessoais? Quem são os subjective pronouns? Então, vamos lá! Primeiro nós temos o I, que nós vamos traduzir como eu. O I, você vai traduzir como tu ou você. Agora nós vamos para o he e para o she. É quando eu dou uma dica para você bem legal, para você nunca mais esquecer que o he quer dizer ele e que o she quer dizer ela. É só você lembrar daquele desenho bem famoso do he-man, certo? Sabemos que he-man é um menino, vai ser ele. Você vai lembrar que o he quer dizer ele. Tranquilo? E o he-man, ele tem uma irmã que é a shi-ha, certo? Então, você vai lembrar shi-ha, she-ela. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Então, vamos lá! Nós agora vamos para o pronome neutro da língua inglesa, que é o it. O it eu vou traduzir como ele ou ela, mas ele será utilizado apenas em animais, objetos e fenômenos da natureza, tá bom? Não posso utilizar o it com pessoas. Vamos lá! Ou o i eu vou traduzir como nós. O segundo iu como vocês ou vós. Aí você me pergunta, Leandro, se o primeiro iu é igual ao segundo e os dois têm traduções diferentes, um está no singular e o outro está no plural, como que eu vou saber quando é um e quando é o outro? Só quando ele estiver dentro de um contexto, em uma frase ou em um parágrafo. Aí você vai pela lógica do que está sendo dito, tá bom? Então, vamos lá! Por último, nós temos o day, certo? Lembrando de sempre colocar a língua aqui atrás do dente, certo? Para pronunciar o TH em inglês. Foi nossa primeira aula, aula de fonética. Não esqueçam disso. Então, o they vamos traduzir como eles e elas. E pode ser utilizado tanto com pessoas, como também com animais, objetos e fenômenos da natureza. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, certo? Isso aqui é tudo o que já foi dito, que eu acabei de explicar, tá bom? Então, os exemplos são esses aqui. Lembrando que os subject pronouns, eu coloquei aqui na cor roxa, certo? Na purple, para que destaque para vocês e fique melhor a compreensão, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. I read a new romance this week. Oh, I read, I'm sorry. I read porque é no passado. Eu li um romance novo esta semana. Nós temos aqui, you spent much time watching television. Você perdeu ou passa muito tempo, passou muito tempo assistindo TV. He bought a new car last week. Ele comprou um carro novo na semana passada. She loves hanging out with her friends. Ela adora sair com os seus amigos. It is a very beautiful house. Oh, it is a very beautiful house. É uma casa muito bonita. Essas pessoas aqui, pessoal, foram as pessoas do singular. Agora nós vamos para o plural. We go to the beach after lunch. Nós vamos para a praia depois do almoço. You love to travel by train. Vocês adoram viajar de trem. They forgot the phone at home. Eles esqueceram o fone em casa. E é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi sobre o Subject Pronouns e tudo o que deveria ser dito já foi falado. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham uma excelente semana. Aqui está o nosso Week Challenge, que é o nosso desafio semanal, que você já está acostumado. É só você pegar aí o seu celular, apontar para a tela da sua TV e automaticamente será direcionado para o nosso desafio da semana. Bye bye, students! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza